Oi, gente! Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal! E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês algumas peças que eu comprei pra mim e pra minha irmã iguais. Comprei peças de mãe e filha pra mim e pra minha irmã lá na Shein, pra gente fazer umas fotos e uns vídeos bem blogueirinhas, bem iguais de roupas da Shein. Então eu vou mostrar pra vocês essas peças, vou mostrar pra vocês nós duas experimentando as peças. Então bora lá! Eu comprei, gente, olha isso! Olha essas duas blusas idênticas, olha isso! A minha e a da minha irmã. Fala sério, não, fala sério, isso não é a coisa mais linda do mundo. A gente gêmeas, a gente ficou iguais com a blusa, eu amei! A gente vai gravar muitos vídeos usando essas blusas porque ficou muito, muito linda, tanto nela quanto em mim. Serviu certinho nela e serviu certinho em mim a minha e eu amei! Olha agora, gente, essa combinação. Essa é a minha. Olha, uma camiseta. Ela é um pouco mais curtinha e ela é quadriculada de flor. E aí tem o cropped da minha irmã. Olha isso! Olha que chuchuzinho! Aí a gente fica, tipo, com a estampa combinando. Essas peças não são idênticas igual a primeira que eu mostrei, que as duas blusas eram idênticas. Essa daqui é mais um combinadinho de estampas mesmo. Mas eu também achei que a gente ficou super tiktokers, super blogueirinhas com essas peças. Eu amei! Você também vai usar muito. Achei que valeu super a pena. E eu achei as duas muito lindas, as qualidades muito boas. E é isso, gente! Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham gostado das minhas compras, das minhas escolhas. Um beijo e até o próximo! E até o próximo!